Fazendo a comissão, agora eu vou falar no livro de menina aqui em vídeo, Álvaro Mordechai. Álvaro, a exposição da escrita, fundamenta seus estudos no velho testamento, fala a confluência ou a idade em todas as minhas, e obter grande detalhe o estudo das lentes dos sumos dados em Israel. Álvaro, você expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu, junto a Deus e Jesus, alunos da doutrina espírita. Conheceu a doutrina espírita por ser médico. Quando chegou, através de sua mãe, o livro dos médicos em suas mãos, desde que surgiu em diante, não mais cessou os estudos na doutrina espírita. Hoje, alineamos a palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior. Álvaro Mordechai é divulgador, voluntário e carapaneiro da Organização Humanitária Praternidade Sem Contê-las. E é pra ele que nós vamos passar a palavra. Obrigado. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui em Cianorte. A vida coloca anjos na nossa vida, a vida coloca anjos nos nossos caminhos. E eles se chamam amigos. E eu tenho dois grandes amigos que me fizeram esse convite, o Lincoln e a Bárbara. E agradeço toda a diretoria, a presidência da Casa, a Federação Espírita do Estado do Paraná, em nome do Sr. Adriano Greca, que muito me recebe, que me acolheu essa federativa, essa Federação Espírita. É um prazer muito grande. E essa noite, o tema é a escravidão no Egito, que se encontra no livro de Êxodos, o segundo livro do Velho Testamento. Mas quando nós falamos em Velho Testamento, nos aparece uma série de dúvidas para alguns espíritas, para talvez algumas pessoas que estejam um pouco distanciados. Quando se fala em Velho Testamento, o que seria? O Velho Testamento, ele se inicia com o livro de Gênesis, o Pentateuco de Moisés, o segundo livro, o livro de Êxodos, onde nós trataremos de uma pequena parte, pois o Velho Testamento, ele é repleto de simbolismos, de profundidade, e que nos seriam necessários, talvez, dias, semanas, anos, milênios, para compreender uma pequena parte. Mas, nós falaremos, retrataremos um pouquinho da escravidão no Egito. E dessa forma, o livro, os livros do Velho Testamento, composto por 39 livros, continuam como Após, o Pentateuco de Moisés, Neviim, o livro dos profetas, os livros Isaías, Jonas, profetas maiores, profetas menores, escritos, como Eclesiastes, livro de Esdras, e Salmos, entre outros. Quando nós falamos de Velho Testamento, assim se contempla, os 39 livros. Mas, por que elucidarmos o Velho Testamento? Dentro de uma casa espírita. Esse trabalho foi alertado por Kardec, quando ele nos comenta, na Revista Espírita de 1869, que haveriam o desenvolvimento a partir de um livro, O Espiritismo na Bíblia, escrito por Henry Stake. E ele recomenda, e nos reafirma, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que no futuro, todos, todos, não alguns, compreenderiam as ligações e de onde se encontra as conexões da primeira revelação para que possamos compreender a segunda revelação, o Evangelho do Cristo e, por consequência, a doutrina dos Espíritos. E nos diz Kardec que o Espiritismo é uma chave que traz luz, não menos viva, aos textos bíblicos, rasgando os véus do horizonte e do futuro. Mas essa luz igualmente ilumina, traz entendimento, compreensão para os textos bíblicos. Isso se faz importante, pois nós vivemos a transição planetária e partindo da primícia básica da psicologia, que não é possível construir um novo amanhã se não estivermos em paz com o nosso passado. Por não compreendermos no Ocidente a linguagem simbólica, as metáforas teológicas, as parábolas da maneira pela qual se fazia o povo judeu, no Antigo Oriente, nós descompreendemos, nós ressignificamos em sentidos completamente infantis e nós nos deparamos com os textos bíblicos, descompreendemos por milhares e milhares e milhares de anos. Agora, o trabalho de ressignificação se faz importante, como nos diz Kardec, para todos, para todos nós, os Espíritas convocados para construirmos um mundo de regeneração. Nós falaremos do livro de Êxodos, nós falaremos da escravidão no Egito, a partir da tradição que se dá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 8. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho, assim faço, pelo que Deus fez para mim quando eu saí do Egito. Quando eu saí do Egito. Na tradição judaica, por todas as vezes, onde faz a referência a esse dia, dia 15 de Nissan, o dia em que foi celebrada a última ceia, a Páscoa judaica, Pessah. Nesse dia, desde minha pequena infância, eu ouvi em minha casa, de meus pais, dos grandes mestres, dos rabinos, do tempo em que vivi em Israel, que nós fomos escravos no Egito. A escravidão no Egito é uma história contada a partir de nos colocarmos como os escravos e não contarmos sobre os nossos antepassados. antepassados. Mas, alguns talvez pensem, mas Álvaro, você nasceu em uma família de judeus. Eu, não. Mas, nos conta um midrash, um dos textos da tradição oral da Torá e do Velho Testamento. O Velho Testamento, a Torá, quando foi dada por Moisés, o Pentateuco de Moisés, quando foi dada no Monte Sinai, não foi dado somente os livros escritos, mas foi dada também uma tradição oral que se faz de fundamental importância para a compreensão desses textos. E, um desses textos, o midrash, que foi escrito no decorrer da história do povo judeu, nos conta que, para cada judeu que saiu do Egito liberto da escravidão, nós havíamos 50 não-judeus. Daí, o entendimento literal por que nós contamos nós todos como escravos do Egito. Ao final da palestra, talvez, a maior parte de nós vai compreender que ainda somos escravos no Egito. A palavra Pessah, Páscoa, ela vem de passar por cima na última praga do Egito, que nós não falaremos hoje sobre ela, mas para que possamos compreender como um mecanismo simbólico aonde nos leva à correção dos nossos rumos espirituais, tanto dentro de um microcosmos, de um espírito individual ou de um macrocosmos, uma sociedade como um todo. nós veremos que por não coincidência, dentro do livro Há dois mil anos, o senador Publio Lentulus recebe dez makot, como assim se diz em hebraico, dez atos de causa e efeito, o efeito das causas programadas por ele, quase que na mesma ordem das pragas do Egito. A última delas, A Morte dos Primogênitos, no livro Há dois mil anos, A Morte de Marcos, a cegueira, a escuridão, mas hoje não falaremos sobre isso, apenas para que vocês possam refletir um pouco mais e que fique a dúvida para instigar a procura e o estudo desses textos bíblicos. Então, Pessach, passar por cima, a morte dos primogênitos. Conta-nos a tradição que os judeus pintaram um umbral e quando falamos um umbral os espíritas já ficam com medo, mas não é um umbral de André Luiz, é um umbral das portas que eram pintadas, marcadas com o sangue do cordeiro sacrificado para que o anjo da morte Pessach passasse por cima a festa de Páscoa que foi celebrada por Jesus na última ceia. Não é a celebração do êxodo do Egito apenas, mas é a festa de libertação do Espírito. No livro de Gênesis nós encontramos a passagem de Abraão Abraão. Abraão, o primeiro dos judeus. Deus fez uma promessa a Abraão. Seus filhos serão como as estrelas do céu. Pegue um punhado de areia, veja se pode contar os grãos, assim será feito de ti, grandes povos. Os filhos de Abraão se encontram por todos os lados. O nosso governador Ismael, governador espiritual do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, filho de Abraão, espírito que tutela a conduta e o futuro do Brasil dentro dessa missão que se faz importante nos dias de hoje. Abraão encontrava-se aos 89 anos de idade à porta de sua tenda. A tenda de Abraão possuía saída para os quatro lados do mundo, todos aqueles que chegassem deveriam ser recebidos pela porta da frente. 89 anos de idade e após uma delicada cirurgia, a circuncisão, perdão, 99 anos de idade e ele ao sol do meio-dia reza para Deus, o Criador do Universo e ele diz que eu não possa passar por esse dia sem servir ao próximo. Então, quando ele olha para a frente, ele se depara com três homens. Ele diz a eles, não passem por mim sem que eu possa vos dar água de beber, sem que eu possa lavar os seus pés. E eles, então, são recebidos por Abraão, que diz a Sara, sua esposa, prepare três porções da farinha mais fina para que se façam pães. Mas os pães escritos no texto em hebraico não são os pães traduzidos para o texto em português. São pães ázimo. O pão ázimo é o pão sem o processo de fermentação. Como nos conta a tradição que quando o povo judeu saiu do Egito, não houve tempo de fermentar a massa, fugindo com velocidade, eles assaram as tortas dos pães sem que a massa fermentasse. Quando nós nos recorremos à segunda revelação, quando nós nos deparamos com o Evangelho do Cristo, o Cristo nos diz não sejais como o fermento dos fariseus. A representação do orgulho, pois pega um pouquinho de farinha e transforma em um pão muito maior do que realmente é o seu tamanho. Abraão estava naquele dia celebrando a libertação do Espírito. A partir de servir ao próximo, logo na sequência do texto, aqueles três homens que serão ditos como três anjos. Eles partem para a cidade de Sodoma e Gomorra, para a casa de Lote, sobrinho de Abraão. e então ele faz a mesma proposição e prepara os mesmos pães. Não era apenas Abraão, Lote celebrava a libertação do Espírito. Daí então, nós continuamos a expressão compreendendo que Jesus na última ceia estaria a celebrar naqueles dias junto aos seus apóstolos a partir do mesmo ato simbólico que realizou Abraão, que realizou Lote, a libertação do Espírito de todos nós, através de nos evangelizar, de introduzir na atmosfera psíquica do planeta de uma vez por todas o Evangelho a partir de enxergarmos, compreendermos a redenção do Espírito como servir ao próximo. Nós então imaginamos que a escravidão no Egito se deu do dia para a noite, mas Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó teve doze filhos. Seus doze filhos deram origem às doze tribos de Israel. E é tão importante esse assunto que o evangelista Mateus inicia o seu Evangelho capítulo 1 dizendo-nos a descendência de Jesus a partir de Abraão com os mesmos nomes. Esses doze filhos junto com Jacó sentirão fome na terra de Israel. Eles então decidem descer ao Egito, mas eles sabiam que seriam escravos, pois no livro de Gênesis Deus havia feito uma promessa, uma predição a Abraão. Seus filhos serão estrangeiros em terra alheia, em terra estranha e lá eles sofrerão quatrocentos anos de escravidão. O povo judeu sabia que caminhava para a escravidão. Eles então adentram ao Egito antigo o maior império naqueles dias do mundo. E eles então se multiplicam, se fortificam, um povo altamente intelectualizado vai galgando posições dentro da sociedade egípcia e eles se tornam poderosos. O faraó, ele então olhando aquele povo, compreendendo as posições que alcançavam, eles então decidem juntos realizar um plano para que caso o Egito fosse invadido, os judeus não se aliassem junto aos outros povos transformando os egípcios em escravos. Daí então o faraó decide subir os impostos, impostos exclusivos para o povo judeu. Os judeus começam a pagar mais impostos e os impostos vão sendo aumentados e vão sendo aumentados até o dia que os judeus se tornam pobres por entre a sociedade egípcia. Os judeus perdendo a capacidade financeira recebem a mensagem de uma série de mensageiros do faraó que mandou dizer por todo o Egito que seriam construídas obras faraônicas e seria pago uma moeda de ouro para cada bloco produzido e assentado em sua obra. Os judeus muito desconfiados duvidam daquilo mas se em Cianorte hoje tivesse sido dito que seria pago um bloco de ouro para cada bloco assentado em uma obra nem o palestrante estava aqui hoje. Os judeus foram averiguar chegando ao campo de trabalho eles veem as pessoas trabalhando os egípcios veem que aquilo é verdade eles decidem então entrar no campo e os contadores do faraó contavam cada dia quantos blocos cada um daqueles judeus era capaz de colocar e eles logo compreenderam que era para receber suas moedas de ouro trabalhavam sem dia sem noite sem descanso e aumentaram ainda mais o trabalho quando um dia no horizonte eles enxergam uma poeira que vinha no deserto e chegava uma caravana essa caravana desce de uma carruagem nos pontos midrash uma carruagem toda de ouro encrustada em pedras preciosas seis cavalos egípcios dos mais lindos o faraó o faraó desce em pessoa para verificar o trabalho daqueles voluntários eles então se colocam a prostrar-se judeus não se ajoelham perante nenhum rei mas correndo risco de vida eles poderiam assim fazer eles então se prostram ao faraó e o faraó pega um daqueles blocos assenta pessoalmente o povo judeu trabalha com mais e mais força com mais e mais intensidade se já não bebiam água viraram camelo se não descansavam já nem mais dormiam e assim os egípcios foram saindo dos campos de trabalho e aos poucos permaneceram só os judeus aqueles que anotavam quantos blocos eram assentados não mais se viam presente e um dia um dos judeus decide descansar e quando ele se senta à sombra de uma árvore o chicote daqueles que contavam os blocos é ouvido por todos e ele diz eu sou um voluntário o que você está fazendo eu trabalho para o faraó para o rei do Egito e eles então se tornam escravos por 400 anos seus filhos nasceriam escravos seus netos seus tataranetos e assim consecutivamente até que finalmente nós adentraremos ao significado a luz da doutrina espírita desse trecho de cinco versículos do livro de Êxodos o primeiro passo para nós compreendermos é analisarmos uma aparente contradição aparente contradição pois salvo engano capítulo 3 se eu estiver equivocado capítulo 4 do livro A Caminho da Luz Emmanuel nos diz que de todos os povos exilados de capela entre eles egípcios judeus áreas e hindus os menos endividados para com as leis divinas seriam os egípcios quando o sistema de capela encontrava-se em transição planetária semelhante ao nosso sistema do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração aqueles que não acompanharam moralmente foram compelidos a reencarnar em um processo de transmigração entre mundos no planeta Terra esses povos quatro povos citados o menos os menos endividados segundo Emmanuel são os egípcios mas quando lemos o livro de Êxodos nos diz o livro que os judeus eram luz para o Egito que era um povo extremamente idólatra que era um povo mau eles faziam feitiçaria e qual é a aparente contradição todas as vezes que nós nos encontramos em Israel os judeus quando nós estávamos o ano passado eu, Lincoln e Bárbara se nós estivéssemos no Monte Hermon o ponto mais alto do Oriente Médio e nós fôssemos a Jerusalém nós diríamos vamos subir a Jerusalém subir mas descendo geograficamente simbolismo quando se fala adentrar a Terra de Israel subir a Jerusalém nós estamos falando em conectar-se com o Divino uma linguagem simbólica quando nós falamos descer para o Egito nós estamos falando em descer a materialidade não existe nenhum choque apenas o ponto de vista a linguagem expressa nos textos bíblicos é uma linguagem de metáforas teológicas daí então havia fome em Israel qual é o significado da fome? a fome foi descrita por Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João quando encontra-se naquela famosa passagem da mulher samaritana Jesus ao lado do poço de Jacó na cidade de Sicar espera com que os seus apóstolos caminhem até a cidade para trazer comida quando então eles retornam Jesus se encontrava no famoso diálogo quando encerra-se o diálogo questionam o Cristo queres de comer e Jesus responde a fome que eu tenho é a fome de cumprir a vontade do meu Pai Celestial vós não tens e o povo judeu não tinha a vontade de cumprir os propósitos divinos desce a materialidade desce ao Egito dentro de uma metáfora parte história parte metáfora e vão se misturando e fazendo um labirinto que Emmanuel nos diz que apenas a doutrina dos espíritos teria capacidade de decifrar já que os grandes mestres do judaísmo eles fizeram a transmissão desse conhecimento de mestres para discípulos e não para todo o povo judeu então qual é o significado do faraó o faraó é o maior representante de toda todos os vícios as paixões materiais o faraó começa a observar que os judeus vão crescendo mas crescendo matando a sede com a água do mar crescendo em materialidade em riquezas em paixões e quanto mais se caminha dentro das paixões quanto mais se buscam as riquezas materiais mais nós necessitamos delas mais dependentes nós nos tornamos de toda a materialidade então o aumento dos impostos significa que nós nunca nos saciamos de materialidade de descer ao Egito nós sempre queremos mais e mais e mais e a proposta de se trabalhar para o faraó chega por todos os mensageiros e não pelo próprio faraó os mensageiros que batem nas portas de nossos corações todos os dias hoje nós temos facebook instagram rede globo e todas as outras televisões abertas fechadas filmes temos também os amigos de infância temos as companhias do trabalho temos as vicissitudes como um todo cada um de nós com a sua percepção e com sua tendência com a sua paixão aguçada para um vício moral diferente e eles nos procuram e falam vamos trabalhar em uma cidade obras faraônicas te trará felicidade a felicidade suprema sua felicidade será tão grande que você será pago com moedas de ouro assim nos dizem as paixões e nós desconfiados caminhamos até a cidade observamos aqueles nossos amigos que se encontram dentro desses vícios observamos as propagandas que aguçam o nosso olhar e então decidimos participar da obra da construção mas como voluntários é claro e então nós iniciamos o trabalho nós vemos que se torna tão gratificante como todo vício nos primeiros momentos que nós sentimos a realeza do próprio faraó com sua carruagem de ouro com seus prazeres com seus cavalos e o próprio faraó se faz parte na nossa obra de paixão alimentar as paixões humanas naquele momento mas num processo de condicionamento psicológico num processo aonde gradativamente nos habituamos aos vícios nós então nos tornamos escravos dele um belo dia nós decidimos que queremos descanso não mais faz o sentido que fazia as moedas de ouro eram só ilusão o próprio faraó foi apenas uma ilusão pois ele foi aquele dia foi na próxima semana foi no próximo mês mas ele desaparece ele nunca mais aparece nos campos de trabalho e os egípcios aqueles amigos eles já não se encontram mais lá as paixões nos trazem pura e unicamente ilusões em hebraico o mundo em que nós vivemos chama-se olama sheker mundo de mentiras todas as vezes que recorremos a materialidade nos tornamos escravos mas nós apenas percebemos depois que nós não vemos mais sentido naquilo por exemplo a primeira mentira contada eu não me recordo porque deve ter sido antes de eu falar mas a primeira vez que alguém briga na escola com um amiguinho se bater é claro porque se apanhar adora e ensina mas primeira vez você se sente poderoso você é o tal na sua escola você só está alimentando a sua agressividade a sua descida ao Egito da agressividade da raiva do ódio a próxima até que nós encontramos aqui em Cianorte eu sei que não mas pessoas brigando no trânsito com 50 anos 60 anos 80 anos 32 não que é a minha idade mas em todas as outras idades em todas as outras cidades nós encontramos e de repente nós temos filhos uma namorada nova e a gente não quer mais brigar no trânsito mas aquilo se tornou uma escravidão o álcool aos 15 16 18 porque nós cumprimos a lei no Brasil 18 anos o primeiro gole de cerveja é ruim mas de outra bebida doce talvez tenha sido bom e a gente bebe e sente o faraó sente os prazeres aquela festa foi inesquecível os mensageiros vem na próxima no próximo encontro através dos amigos e um dia eu quero parar de beber mas o condicionamento psicológico os nossos espíritos condicionados gradativamente a escravidão de um Egito pessoal nos traz a sensação de querermos a liberdade daí então o que nós compreendemos Kardec questionou na pergunta 908 do livro dos espíritos como poderá onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem massa peraí onde as paixões deixam de ser boas comentário da pergunta 182 do livro dos espíritos se nós estamos na 908 provavelmente já lemos a 182 e seu comentário e lá diz que evoluir é afastar-se das paixões humanas mas se afastar-se a evoluir em que momento ela se torna boa e os espíritos superiores nos respondem as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passe a governar as paixões são como um cavalo que quando nós estamos guiando ele eles são boas elas são boas mas quando elas tomam o controle da situação elas se tornam perigosas uma paixão se torna a partir do momento em que deixais de governar e que dá resultado um prejuízo a qualquer um de vós mesmos ou para outrem quando ela nos traz prejuízo pessoal ou a outro ela se torna má tá bom mas não ficou claro por que que ela seria boa e Kardec questiona comenta perdão que todas as paixões tem origem em um sentimento natural e as paixões decuplicam a nossa vontade de cumprir os propósitos espirituais por exemplo em outras cidades existem casamentos difíceis em Cianorte um pouco menos então quando nós conhecemos a futura pretendente é um mar de rosas e se nós não estivéssemos entre aspas que não é o mesmo sentido da paixão dita aqui se nós não nos apaixonássemos iniciássemos namoro pelo décimo ano com a pessoa que nós encontramos no décimo ano ou no terceiro eu ainda não sou casado para saber quando eu descobri eu volto aqui em Cianorte e conto em que ano foi nós aqui não teria acho que ninguém casado acho que não teria ninguém porque ninguém nem ia ter filho e assim é com todos os instintos aliás perdão com todas as paixões pois Kardec mais à frente vai nos elucidar sobre a diferença dos instintos e das paixões mas quando por exemplo eu acordo numa manhã disposto como sempre e falo vou trabalhar eu penso vou trabalhar para trazer o melhor para minha família uma paixão mas quando eu me torno um workaholic e o propósito da minha vida se torna acumular bens materiais e trabalhar eu abandono a minha própria família pela qual eu acordei disposto por muitas manhãs a dar e trazer o melhor a cada um deles as paixões tomam controle sobre a nossa vida e assim por diante nos mais diversos âmbitos onde Kardec nos diz na pergunta 712 do livro dos espíritos dos espíritos com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação ótimo para que eu desperte da minha inércia para dar o melhor mediante as situações me utilizo das paixões mas isso por esse motivo nós encontramos nos bens materiais as paixões mas e se não tivesse sido colocado nos bens materiais qual é o objetivo dessa tentação 712a desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos desenvolver a razão Emmanuel no livro pensamento e vida nos diz que os estímulos exteriores a partir do sentimento de sentir das emoções plasmam a atmosfera psíquica pela qual se faz no meu desejo o pensamento é matéria? sim do ponto de vista dos espíritos sim se plasma a matéria um dos elementos é o desejo o sentimento que se faz em nosso coração podemos associá-lo com uma paixão sem dúvida estou eu dirigindo hoje vindo de Maringá o Lincoln falou estou com sono vou dormir na estrada Álvaro dirige a Bárbara falou eu estou grá não está não está mas poderia estar não poderia então ela me diz Álvaro estou embriagado não posso dirigir ela é muito responsável e eu vou dirigir o carro chegando aqui em Cianorte um carro me fechou eu tenho aquele sentimento imediato de raiva mas eu penso assim e se a pessoa estiver na minha palestra hoje é melhor eu me controlar em Maringá pelo menos porque ainda eu sou um tanto quanto hipócrita e não faço tudo o que eu digo e aí eu me controlo a razão controla o meu sentimento e faz com que a atmosfera psíquica que estava se encaminhando para a materialidade onde exime onde exala o dor onde tem cor e que vai fazer com que eu busque as conexões espirituais a afinidade fluídica com os espíritos que agem da mesma forma que se comprazem dos mesmos vícios nós então plasmamos essa atmosfera a razão controla a paixão a partir disso é o que Kardec nos diz que as paixões foram impressas para nos fazer cumprir os designos a matéria oferece a tentação para que a partir do intelecto nós nós possamos evoluir espiritualmente nós possamos evoluir intelectualmente pois sem o autoconhecimento sem o estudo nós caminhamos como cegos sem nem compreender o porquê de nossas paixões o porquê de nossas tentações e Kardec vem nos dizer que as paixões e os instintos são situações completamente diferentes elas se confundem mas são diferentes os instintos são mínima intervenção divina no ser os instintos são inteligência divina manifestando-se da forma mais rasa vamos assim dizer os instintos são inteligência não raciocinada é o que Kardec nos diz na Gênese e André Luiz nos explica em evolução em dois mundos os instintos inteligência não raciocinada e intervenção divina em menor grau no ser se fosse em maior nos tornaríamos espíritos crísticos em menor porquê em menor eu me lembro em um estudo sobre os instintos um companheiro de estudo me contou que ele estava na Amazônia e ele questiona uma das pessoas que ele se encontrava como você é feliz aqui e ele responde eu tenho tudo mas e se uma cobra te pica no meio da Amazônia não onde o Lincoln mora morava mas e se uma cobra te picar eu vou ali naquela árvore pego a raiz como a raiz faço um chá e eu tenho a cura mas como você sabe disso ah um antepassado meu vi uma vez uma cobra mordendo um lagarto o lagarto saiu correndo comeu a raiz dessa árvore ele não morreu a gente entendeu que ali estava a solução do problema mas se 2.500 lagartos ao mesmo tempo fossem picados por 2.500 cobras eles correriam para a mesma raiz inteligência não raciocinada não existe raciocínio não existe consciência mas Deus se manifesta através do fluido cósmico universal através da evolução do princípio inteligente naquele ser para que instintivamente ele aja sempre da mesma forma então nós compreendemos o instinto e a paixão ela se faz a partir de uma necessidade ela se confunde com o instinto quando nós nascemos choramos pelo leite para nos alimentarmos isso faz com que nós estejamos vivos mas quando finaliza o ciclo da encarnação inicia-se o desenvolvimento a caminhada para o desenvolvimento moral daí então o comentário da pergunta do questionamento 182 de Kardec evoluir é nos afastarmos das paixões é quando nós não agimos como vem nos dizer Kardec se agíssemos puramente pelo instinto seríamos inteligentes naquelas situações onde nós agimos sem erro sem chance de erro mas nós seríamos muito maus pois não haveríamos o desenvolvimento da moral que é a proposta de estarmos encarnados hoje como seres humanos ficou claro todo mundo assim sim mas então o que nos traz a compreender como se fazem essas paixões pois sabemos que somos espíritos milenares e Emmanuel nos diz no capítulo 20 do livro Pensamento e Vida Pensamento e Vida psicografia de Francisco Cândido Xavier O hábito é uma esteira de reflexos mentais operando a constante indução à rotina através do hábito realizamos a primeira vez temos a sensação de saciar uma paixão buscamos a segunda e ela vai se tornando uma esteira de reflexos mentais nós vamos agindo de acordo com o condicionamento de nosso psiquismo herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio dos hábitos nos quais nos ajustamos sem resistência nós então estamos tropeçando provavelmente nas mesmas pedras há milênios e nos tornamos tão escravos de nosso Egito pessoal que semelhante a barco sem leme sem vela descendo a correnteza do rio para onde quer que nos levem os reflexos psíquicos dos hábitos dos quais cada um de nós somos responsáveis única e exclusivamente cada um de nós pelos nossos vícios pelo nosso Egito pessoal com naturais exceções todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática em razão disso exageramos as necessidades apartando-nos da simplicidade que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formamos em torno delas um sistema defensivo a base de crueldade com o qual ferimos o próximo e deslaceramos consequentemente a nós mesmos compreendemos então que não apenas as nossas paixões nos comprasem mas para muitos de nós não todos as experiências das vicissitudes através dos vícios alheios nós vamos adquirindo talvez vícios automatismos psíquicos viciosos que nem nós estejamos percebendo mas como é que nós quebramos esses círculos viciosos milenares que nos mantêm aqui encarnados até o dia de hoje Emmanuel nos disse que a partir do hábito criamos e a partir do hábito nós recriamos novos hábitos ressignificamos antigas paixões a partir de substituir o atender de uma paixão quando vibra o nosso coração esbolsa a atmosfera psíquica a razão interage pelo autoconhecimento compreendemos que estamos adentrando e fortalecendo um ciclo vicioso então nós inserimos um novo hábito preste caridade o que quer que seja a partir de várias vezes ressignificarmos e controlarmos a maledicência o orgulho a vaidade qualquer que seja o vício moral nós introduzimos novos hábitos e nos diz o livro de êxodos que naquele momento de escravidão no Egito haviam muitos judeus e não poderiam ter um egípcio para cada judeu então eles designam a partir daquele momento eles designam um judeu para que ele contasse o trabalho que foi contabilizado por aqueles egípcios a máxima produção para cobrar o máximo do vício e esse judeu tinha um grupo de outros dez então eles diziam se você não fizer com que os outros dez trabalhem nós batemos em você se vocês não fizerem com que esses dez coloquem mil blocos por dia a média de trabalho do povo judeu nós fazemos com que você seja chicoteado mas esses judeus setenta deles decidiram decidiram então que eles trabalhariam ao lado dos outros dez judeus e se tivessem que apanhar eles apanhariam eles sofreriam a carga difícil para que eles não vessem o seu povo sofrer o seu próximo sofrer nos diz que na construção do mexicano do tabernáculo quando o povo judeu já se encontrava no deserto o tabernáculo nos diz o texto em hebraico que pairava a xerriná a presença divina nunca mais de lá saíra aqueles setenta homens foram reunidos por Moisés para que estivesse sempre a presença divina a manifestação do evangelho do Cristo pairando para aqueles que se sacrificam pelo próximo pairando para aqueles que servem ao próximo aqueles que transformam suas paixões em sacrifício a exemplificação do evangelho daí então compreendemos todos nós que aqui nos encontramos não por acaso muitos como espíritas muitos como simpatizantes mas nos encontramos todos sob o propósito de servir o Cristo sob o propósito de construirmos um mundo de regeneração fomos convocados cada um de nós sem exceção como os trabalhadores da regeneração da humanidade fomos convocados a acendermos as luzes que se fazem nas palavras que consolam no abraço amigo no olhar de compaixão no entender dos infortunios ocultos no braço que se estende para levar um prato de comida aquele irmão que se encontra tão distante talvez onde a distância do mundo geográfico nem nos permita que o vejamos que os vejamos somos convocados todos a construir o amanhecer de uma nova era a apoiar as obras de caridade para aqueles que se encontram em nossos lares para aqueles que se encontram em nossos trabalhos para aqueles que se encontram em qualquer lugar do mundo na construção de uma fraternidade sem fronteiras um projeto uma organização humanitária sem vínculo político partidário religioso mas que nós espíritas como nos diz Divaldo Pereira Franco se tornou um importante braço de trabalho onde se criam células de regeneração por onde quer que estejamos temos aqui Evandro um voluntário multiplicador com o seu projeto água para a África temos tantos outros projetos da fraternidade sem fronteiras sem fronteiras com essa organização pois nós temos aqui a causa social dessa casa somos todos nós convocados a nos tornarmos cartas vivas do Evangelho para que nós possamos educar a nós mesmos pela compreensão e pelo amor de introduzirmos novos hábitos e a partir de novos hábitos o exemplo nos tornarmos por mais imperfeitos que sejamos por maior que sejam as nossas dificuldades pessoais nos tornarmos os instrumentos as ferramentas do Cristo pois o exemplo não é a melhor forma de se educar é a única que nós comecemos esse trabalho em nossos corações e que possamos multiplicar e multiplicar pelas luzes que se acendem em cada uma dessas boas ações muita paz a todos e uma boa noite aplausos aplausos Obrigada.